Recentemente o diretor de operações dos Correios pediu demissão, como todo mundo já sabe. Esse diretor, coronel Eduardo Arthur Rodrigues Silva, era na verdade o testa de ferro de um empresário argentino, que é o dono da empresa MTA, que tinha, claro, contrato com os Correios. Esse próprio coronel, diretor dos Correios, ou melhor, ex-diretor, já presidiu o MTA. E para piorar, quando esse coronel assumiu a direção dos Correios, ele entregou o comando da MTA para a filha dele. Ou seja, na prática, esse ex-diretor dos Correios era contratante e contratado. Perfeito, né? Um ótimo esquema. Mas o motivo desse vídeo não é isso. É que agora o governo, bastante cauteloso, vai nomear um diretor, que na verdade é um funcionário de carreira, de 25 anos dos Correios. Coisa que já deveria ter feito há muito tempo. Vai nomear um técnico, e não um espertalhão como esse coronel que saiu. Por isso que eu sou contra nomeação política. Em empresa você tem que ter técnicos, e não políticos. Não nomeações com interesses políticos, como ocorre no governo Lula. Mas vocês acham que acaba aí? A Emínice Guerra, que saiu da Casa Civil, tinha empregado na Casa Civil a filha de quem? Do presidente dos Correios, David Matos. Aí a moça, que já foi exonerada do cargo, está livre de qualquer punição. Em outras palavras, se você conseguir um cargo na Casa Civil, ou onde for, por indicação de papai ou mamãe, e sair antes de ser punido, a Controladoria Geral da União vai dizer que está tudo bem. Não houve nepotismo, não houve nada. Isso é Brasil, isso é governo Lula.